Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Gisele. E eu é Domingas. Somos da Meg Variedades. E o vídeo de hoje, vamos falar um pouco, vamos falar um pouco não, lá nos outros vídeos eu falei que minha mãe ia casar. Devido a essa pandemia, toda a festa de casamento foi cancelada. Então, pra não passar essa data em branco, precisamos fazer um almoço aqui em casa mesmo, pra comemorar junto com a família. Vou mostrar um pouco pra vocês aí do preparativo desse almoço, decoração, e o casamento é isso também. Tá bom? Então bora com o vídeo. Então, devido a isso, a situação foi cancelado tudo. E pra não passar em branco o dinheiro no cartório, resolvemos fazer um almoço pra ela aqui. Só a família mesmo, pra ter a gomeração de pessoas e a decoração. Aí hoje estamos limpando aqui a garagem de casa, pra poder montar, pra poder montar a decoração da parede. e tirar umas fotos com ela. Então vamos lá, vocês vão ver um pouquinho qual foi a decoração dela, e a limpeza aqui. Então vamos lá, vocês vão ver um almoço. Então vamos lá, vocês vão ver um almoço. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então esse foi um vídeo da demonstração aí do almoço que teve em casa. E vamos, gente, você cuidar, gente. Usa álcool em gel, lave as novos sabão. Usa um máscara, gente, porque a coisa não tá legal, não. Vamos orar muito, você vai aprender esse vírus que tá acabando com todos nós. Cada hora eu sava notícia. Morre um vizinho, morre um amigo. A coisa não tá brincadeira. Se prepare, por favor. Procure não ficar em multidão, procure no ficar em tumulto. Gente, a coisa tá feia, és só Deus na nossa vida. Vamos orar muito, muito. fazer uma corrente de oração, para os sonhos da Cristo passam, porque a coisa não está boa, gente. Não está boa. É isso mesmo, pessoal. Tomar e cada um faz a sua parte, com certeza. Não esqueçam de usar o fijol e usar a máscara. E tentar evitar a aglomeração, sempre que a gente consegue, devido ao ano cheio, aí tem cheio que impede. É bem difícil a situação que eu estou vivendo hoje. Salve Deus na sua vida. É, mas vamos orar a Deus um pelos outros e fazer a nossa parte. Então, esse é o vídeo. E até a próxima. Bye, bye. Eu faço. Do outro lado. Do outro lado. Vai, do outro lado. Pronto.